Um abraço aos amigos do RTV Su Notícias, grande jogo do Cristium Esporte Clube no final de semana. Não precisa atrapalhar o Tigrão, meus amigos. Por mais que o Carioca passou aqui na nossa frente, o que vale é que o Cristium Esporte Clube não pode ser atrapalhado. Por isso, foco total. A equipe do Tigre trabalhou hoje à tarde e a expectativa é uma só, de uma grande vitória do Cristium Esporte Clube. O Vaz está jogando com o Náutico. Nesse momento, imagina só, uma vitória do Náutico e o Cristium Anguiano ficaria a três pontos da zona de classificação. Por isso, eu acredito demais aí na equipe do Tigre, do jogo de amanhã diante do Sampaio Correio. É um jogo difícil, é um jogo complicado, mas acima de tudo, é um jogo que o Cristium tem condição, sim senhor, de fazer frente ao Sampaio Correio. O Cristium Esporte Clube já mostrou bola nesta série B do Campeonato Brasileiro e a gente sabe que pode fazer bonito neste sábado. Neste sábado e domingo também tem Regional da Alarme, mata-mata, quartas de final, aí sim começa a competição e a gente vai te contar tudo na RTV. Segunda-feira no Esporte Show, o Carioca passou aqui na frente, achou que ia atrapalhar nada disso, estou focado. Igual a RTV, igual a RTV, são notícias, igual a nossa programação, igual o Cristiuma. Tamo junto, segunda-feira, acredito que eu vou contar uma grande vitória do Tigrão. Valeu gente, tchau, tchau.